3, 2, 1, gravando, 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 gravando. Olha só, já começou a gravação com subs aí, Yuri. Obrigado, muito thank you. Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Estamos aqui às 5 horas da tarde, 5 e 4 da tarde do dia das crianças, dia 12 de outubro. Dia em que nós vimos o banimento do nosso amigo Dolinho no Standard. Aí eu aproveitei pra gente falar sobre esses... Eu sei que tem muita gente que tá vendo o banimento no T2 direto, tá falando Ah, essa Wizards não sabe fazer carta. É porque esse time de design eu mesmo já soltei algum vídeo, né? Tem um vídeo sobre o Oco, né? O erro de design maior aqui e tal, que a gente falava Será que é erro de design? Mas aí a gente ficou assim, puxa. Mas nenhuma equipe de design erra tanto e tão pouco tempo. Ou se não, ainda assim, será que não é de propósito? Talvez seja. E nesse vídeo, que é um unboxing surpresa, nós vamos falar sobre isso. Nós vamos falar sobre isso. Mas antes eu vou fazer uns jabá de leve aqui, tá? Vou fazer uns jabá de leve aqui. Pessoal da Twitch, nós estamos com 242 pessoas assistindo. Já viram esse jabá, mas você do YouTube vai ver aqui agora. Quem for subscribing aqui na Twitch até o dia 30, vai concorrer a deckbox da Central, nossa patrocinadora aí. Fitloader, pra você pôr as suas cartinhas de lado pela entrada lateral. Mais um Super Shield maroto azul, da cor desse Playmatch, que vai junto no kit. E pra um Playmatch Tube, onde você vai guardar a Liliana e Cabritinho, não incluso no pacote. Liliana não é intruso aqui. É toste! Enfim, então, aí nós temos aí, né, mais a MIP Cards, que você pode comprar com a Soca Coins, a moeda da Live daqui, créditos na MIP. Temos a X-Place, onde você encontra todos esses itens pra você comprar. Tem aí, basicamente, desconto do Cabrito Monteiro, 5%. Tá aqui na descrição o desconto. Card Hoarder, se você estiver jogando Magic Online, você ganha uns créditozinhos se você clicar no banner da descrição daqui da Twitch. Ok? Nós temos a Flow Games, loja de São Paulo também, que tem nos apoiado bastante. Kaspersky Antivírus aí, pra você assistir os seus sites educativos sem ter problema com o seu cartão de crédito. Ok? Quem é sub tem 70% de desconto, quem não é, 50% de desconto. E a Burmana, organizadora de torneios, né, pra você fazer a sua Copa Corote, né? Teve a Copa do Alinho ontem e agora tem a Copa Corote. Então, é basicamente esses os nossos apoiadores. E, basicamente, nós vamos fazer um vídeo de unboxing surpresa. Só com a coisa que você ganha na live, você pode dar lance nos itens de unboxing surpresa. Se você não viu nenhum vídeo de unboxing surpresa, na descrição... Eu tô acertando toda hora a grau de apontar, pessoal. Na descrição, ali no card, você vai ver vários outros unboxings surpresas que a gente já fez com itens bacanas. Você dá lance e ele vai para a sua casa. Entregue for free desde que você mora no Brasil, obviamente. Ok? Então, vamos lá. Eu vou abrir os lances. Eu vou abrir os lances. Os lances começam em 100 Foca Coins. Nós temos 10 minutinhos. Leilão de itens surpresa aberto para todo mundo. Dando Foca Coins. Lances em 100. Indite exclamação BIDX para registrar o seu lance. Olha só. Nós já temos 4 mil de BID já. E nós vamos falar, então, sobre hoje. Sobre esses banimentos. Sobre tudo isso. Basicamente, a gente vai falar sobre... Ops, 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 ops. Tela errada. Assunto errado? 2020, o ano do Commander. Tio, mas você não ia falar de banimento? Então, nós vamos falar sobre banimentos. Mas nós vamos entender por que dos banimentos. Vamos lá. Em... No comecinho, deixa eu colocar aqui. Falou com o tio. Deu um reverse aqui. Deu. Deu. Ao vivo. Point. No começo... Aliás, em outubro de 2019, A Wizards lançou um artigo dizendo que 2020 seria o ano do Commander. Porque ela lançaria um Commander de Zendikar, o Commander Green e o Commander Legends. O Commander Zendikar já foi lançado. É um Commander de Ladrões e um de Landfall. O Commander Green foi postergado um pouquinho. E o Legends também. Mas já vai sair tudo aí bonitinho. Ok. Teriam três produtos de Commander. E além disso, a Wizards fez um anúncio que ela tentaria aproximar as coleções de Standard ou as outras coleções. O Commander de Ikora, é verdade. Tem o Commander de Ikora também. Ela tentaria aproximar as coleções do Commander justamente fazendo o Commander dentro do lançamento junto com a coleção de T2. Ok? Aí a gente tem que pensar, basicamente, em um preceito que o Maru soltou alguns anos atrás, tá? Tipo, mas o que tem a ver isso? Vocês já vão entender. O Maru, ele segue uma doutrina de um cara chamado Dieter Renz. Dieter Renz, eu não sei. Que em que ele... O Dieter Renz, ele era um marqueteiro da Brown, que é uma empresa alemã de eletrodomésticos. E o Maru, ele acredita muito que o design segue esses dez preceitos aqui, né? Um bom design é inovativo, ele traz produtos úteis, ele é estático, ele ajuda a entender um produto, ele é discreto, ele é honesto, ele é durável, ele é consequente até o último detalhe, ele se preocupa com o meio ambiente e ele tem menos detalhes possíveis. São esses os grandes preceitos aí, né? Do design do Dieter, 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 Renz, ok? E aí, dentro dessa filosofia, a equipe de design que é composta por Scott Van Hassen, o Ethan Fleischer, o Mark Rusewater e o Sean Mann, que estão até hoje na Wizards, eles usam o seguinte preceito, a função de qualquer carta é servir ao set e não a ela mesma. Uma das coisas mais difíceis para o designer, para os designers em geral, é fazer uma carta maravilhosa e ela não necessariamente faz o que deveria estar fazendo. O grande exemplo disso é provavelmente o Oco, né? Que eles pensaram de uma forma e ela não saiu bem dessa forma. É uma pena. Mas o Magic, ele foi rolando, tá? Ele foi rolando até chegar em 2011. Em 2011, aconteceu o seguinte. Eles seguiam, eles começaram a seguir, eles inventaram uma filosofia chamada New World Board Order, que é uma premissa onde o design das cartas, especialmente as comuns e incomuns, elas ficariam melhores, mas menos complexas. Tá? Então, cartas, elas seriam mais relevantes, especialmente em formatos limitados, ok? E o segundo conceito era que o Board Matters, as cartas na mesa teriam mais importâncias do que na mão. Por que isso? Porque eles perceberam, por exemplo, assim. O exemplo que eles deram foi do Scornful Egotist. Deixa eu colocar ali para frente aqui. O Egotista era uma carta que ela era 1 barra 1 com Morphe 1, só que ela custava 8 para baixar. E ela era uma carta comum. Complexa, porque os novatos simplesmente não tinham ideia do por que essa carta era relevante. Inclusive, quem chega no Magic hoje, olha para essa carta e fala assim, essa é uma carta das piores de Magic. Só que sabe por que ela não é uma das piores cartas de Magic? Porque na época dela, na época dela, tinha um conceito chamado Custo de Mana. É relevante para o deck que ela ia. Ela usava uma mágica chamada Explosão Errática, em que você revelava a carta do topo e você dava de dano o custo dela. Então, o Egotista, neste deck, ele garantia 8 de dano. O deck não era bom, ok? Mas isso fazia com que os novatos para frente achassem muito esquisita a carta, ok? A mesma coisa com Suspende. Suspende era muito simples ou era muito entendível para quem já jogava Magic. Mas para o novato, a habilidade Suspende é tida hoje. Inclusive, se vocês já viram em live com o TP, se vocês conversarem com qualquer pessoa que entende um pouquinho mais e perguntar para essa pessoa qual que é a habilidade mais difícil de se explicar para um novato de Magic, você pode ter certeza que Suspende, no mínimo, vai estar no top 3. Porque Suspende é muito complicado. Então, a partir de 2011, eles perceberam que eles tinham que pegar as cartas comuns e incomuns, que são as cartas mais fáceis de estarem na mão de novato e novato. Eles deveriam tirar a complexidade delas e deixar elas um pouquinho melhores. Às vezes, isso é só uma carta a um texto, sabe? Coincidentemente, em 2011, aconteceu um advento. Vamos lá. A gente vai entrar em Commander. Por quê? Porque Commander, desde 2018, eu estou lendo de baixo para cima, ele é o formato mais jogável e mais rentável para Wizards. O Commander foi criado, não tem muito certinho quando ele foi criado e por que ele foi criado, mas basicamente, o Sheldon e o Adam Steyler, o Sheldon hoje que faz parte do comitê de Commander, ele normatiza as regras de Commander e a Wizards acata isso. Eles criaram o Commander em 1995, no Alasca, enquanto eles estavam querendo criar um board game. Era com os cinco dragões, por isso chamava EDH antes, Elder Highland. Dragon, é HD, Alasca, Elder Dragon Highland, não, EDH mesmo, enfim. E aí eles formaram o comitê em 2009. Em 2011, a Wizards percebeu que Commander era muito interessante. Tanto que ela lançou o produto Commander's Arsenal, que é um produto maravilhoso, inclusive, né? Quem tem aí é absurdo, né? Então, vocês perceberam que em 2011, eles começaram a pensar que a gente precisa tirar o Magic da mão para colocar o Magic em campo, mas por quê? Porque Magic é mais legal se visto na mesa, ao invés de na mão. Antes, pela predominância de decks azuis, as cartas azuis eram mais proeminentes antes, os spells eram mais proeminentes antes, o jogo era muito jogado na mão. Então, para quem assistisse isso, inclusive o Magic já teve até cobertura PSPN, o Magic era um jogo estranho, porque ficava dois caras com aquela mão meio poker, né? E tipo, ah, fiz isso, ah, anulo, anulo. Então, com o tempo, o Magic começou a mudar. Ele começou a mudar, começaram, os spells começaram a ficar um pouco mais fracos e as coisas que vão para a mesa começaram a ficar mais fortes. E é basicamente isso que a gente está vendo hoje, né? E isso tem um pezinho no Commander, ok? Tá lá, né? Isso tem um pezinho no Commander. Quais são as características intrínsecas do Commander? Quem é comandeiro sabe que funciona o seguinte, o formato tem 100 cartas, ele tem um comandante, ele tem a presença marcante de cartas de ramp, ok? Ele tem a presença de cartas de ramp e pedras de mana que possibilitam cartas de custo elevado. Então, tipo, tem cartas que a Wizards lançava que basicamente não serviam para nada, né? Porque a galera não conseguia jogar por falta de ramp. Então, quando você faz o Commander, o Commander basicamente é um formato que ele não tem tanta consistência, porque você tem 100 cartas e uma carta só de cada uma. Então, quando você faz isso, você tira a consistência do deck. Ah, tio, mas tem tutor. De qualquer forma, a consistência do Commander é muito menor do que a de um deck Legacy que vai 4, por exemplo. Isso permite com que mais cartas possam, cartas apelonas, tipo o Sol Ring, né? Cartas apelonas possam ser adicionadas no formato e, ao mesmo tempo, o jogo ficando mais longo, mesmo com os ramps, permite com que mágicas maiores, mais sortes, sejam colocadas. E isso faz com que aquele cara que gosta de ver aqueles spells que destroem tudo, que faz aquela coisa mais legal do mundo, consigam também uma felicidade extra, tá? Então, o pessoal começou a perceber que o seguinte, que talvez fosse interessante pegar essa característica intrínseca do Commander e passar para os jogos de outros formatos. Aí, a gente teve, em 2017, um anúncio, né? Que é o MDN, que é o Magic Digital Next, que foi um anúncio da Wizards, que ela segue os seguintes preceitos, que elas reimaginariam os jogos e produtos digitais, colocariam personagens de outros jogos e experiências e faremos as nossas experiências mais eficientes, conectadas e convenientes. Quem está vendo hoje, né? O Magic Online existia há muito tempo, tá? O Magic Online, ele é de 2003, se eu não estou me enganado. Mas aí nós tivemos o Magic Duels, o Magic Duels... Eu não achei, infelizmente, eu não achei o gráfico que mostrava certinho, né? Os artigos da Wizards dessa época, eles começaram a tirar, né? Eles tiraram, eles desindexaram vários artigos, então é muito complicado achar artigo daquela época, tá? Eu agradeço aí, inclusive, já ao vivo, o Gustavo, que me ajudou bastante a achar alguns desses artigos, eu achei outros e tal. Mas, basicamente, o seguinte, A Wizards, ela começou a fazer passos para chegar até o Arena e do Arena distribuir essa parte dos produtos digitais para eles serem multiprogramas, ok? Tanto que vocês estão vendo hoje D&D entrando em Magic, vocês estão vendo Magic indo para MMO, Magic indo para celular no formato de joguinho mais grind aí, né? Vocês estão vendo o Magic virando multiplataforma e, ao mesmo tempo, outras coisas entrando em Magic, né? Aí tem a série que também já vai entrar, então o Magic Digital Next tem muito a ver com isso. Tá, tio, mas até agora não estou entendendo para onde está indo isso daí. Mas vamos chegar lá, tá? Em 2015 teve o Duel of the Planets Walker, né? Tinha a série Duel of the Planets Walkers, Duel of the Planets... Tá difícil falar, tio. Duel of the Planets Walkers, mas daí teve o Duel Origins ou Magic Duels, como ele foi chamado, né? Então foi o primeiro passo para o programa digital oficial de esportes de Magic e foi descontinuado agora. Em 2019 e 2020 eles tiraram total suporte. Quem tem... Não tem nem como dar download mais no Duel, isso é muito triste porque o Magic Duels, ele tinha muitos elementos que poderiam ser reaproveitados no Magic Arena e não foram. Como, por exemplo, a parte do jogo offline explicando a lore, que para mim era uma das maiores vantagens, era bem legal, né? Acho que tem no Steam. Não tem mais. Quem tem, tem na Steam. Quem não tem, não consegue dar mais download dentro da Steam. Eles anunciaram agora, no mês passado, que não tem como você dar download mais. Então, quem tem o Duel, tem. Quem não tem, infelizmente, não vai ter mais experiência. Mas quem tem, consegue ainda jogar com outras pessoas que tenham, tá? Ele parou em Amonkete. Eles iam lançar Hora da Devastação, mas cancelaram, né? Em Hora da Devastação, então não saiu Hora da Devastação no Duel of the Planeswalker. Por quê? Porque na mesma época, 2017, lançou o Magic Arena, né? O Magic Arena, o beta dele, se eu não me engano, foi em 2016. O Alpha, aliás. Então, hoje ele é o programa oficial de esportes de Magic. Ele saiu do Beta State em 2019. Ele tem previsão de cross-plataforma para esse ano. Eu duvido. E hoje ele tem, segurem isso, a melhor proposta. Eu vou até destacar essa palavrinha aqui, olha só. Essa palavrinha, assim que eu achar o botão. Visual das plataformas de Magic. Visual. Por que, tio, visual, cara? Porque se você tem um programa que ele precisa ser esporte, ele precisa ser assistido. Ele precisa conseguir. Olha só. Rock and Play acabou de dar uma rage. É o programa ao vivo, gente. Muito thank you. Estamos gravando por YouTube. Pessoal puxam a cadeira e sentem. Então, esse programa precisa ser assistido. Ele precisa ser televisionado. Quanto mais audiência tem, mais as marcas investem. E olha só um sub aí. Vicas, obrigado pelo sub. Muito thank you. Então, assim. Quanto mais pessoas assistem um campeonato, mais marcas chegam. Marcas chegam com dinheiro. Mais dinheiro você lucra. Então, o programa precisa ser muito atrativo. A galera precisa entender o que está acontecendo em campo. Por isso que não é legal as coisas ficarem na mão. Bonito é um print desse daqui. Cheio de mágica, cheio de coisinha. Quem nunca colocou um print do cara dando 60 mil de dano no outro? Aquele monte de coisa, né? Então. Pois é. Isso vai com uma outra filosofia do ano de 2020. Que é a FIRE. O que é a FIRE? A FIRE é uma filosofia que eles estão seguindo que é o seguinte. É uma sigla para FUN, que é divertido. O I é INVITING, quer dizer, ou seja, as pessoas ficam com vontade de jogar. O R, que é REPLAYABLE, que pode ser jogado várias vezes. E E de EXCITING, de legal, de excitante. Então, é uma filosofia para aumentar gradativamente o POWER LEVEL das cartas, reafirmando os conceitos da New World Order lá de trás. Tá? Então, gradativamente, eles começaram com a New World Order, que era pegar as cartas e deixá-las mais interessantes e mais fáceis. E gradativamente, irem aumentando o POWER LEVEL. Ok? Tio, por que você falou disso hoje? Junta as três coisas, tá? Junta as três coisas. Nós temos o COMMANDER como formato mais divertido. E o COMMANDER, basicamente, ele é fazer RAMP, ter DRAW QUALITY para conseguir fazer SPELL GRANDE. Junto com aumentar POWER LEVEL das cartas e deixar as cartas mais fáceis. E o que a gente tem? A gente justifica o que está acontecendo com os banimentos hoje. Então, vamos lá. Vamos para 2017. 2017, a gente teve cinco banimentos. Reflector Mage, Smuggler Sculptor, Einhaku, Promised End, O Felidar Guardia e Otherswalker Marvel. Ok? É isso no standard, ok? Então, se você pegar os banimentos de 2017 e colocar no dia de hoje, alguns você fala que são até meio bobos. O Reflector Mage, você fala assim, cara, o Reflector Mage foi banido só porque ele voltava a criatura dos caras. O Smuggler Clopter, ok, ele tem todo o conceito de Card Advantage, que é justamente, ele entra em qualquer deck e dá DRAW QUALITY. O Felidar era por causa do combo, e Marvel e Enhaku porque elas eram combo sozinhas de colocar spell de graça, spell grande de graça. Você fazia custo 4, você gerava as energias e fazia Enhaku, né? Fazia o Lamog, tá? Então, vocês percebem que aqui já tem um conceitozinho, mas ele é leve ainda com relação ao design de hoje em dia, tá? Vamos passar para o próximo ano. Em 2018, a gente teve Althune, que buscava terreno, Rogue Refiner, que dava DRAW, Ramunep Ruins, que... Tava porque, cara, eu acho que Ramunep e Ferozidon, eles foram ramps quase inocentes se você olhar com os olhos de hoje, tá? Se você olhar com os olhos de hoje, eles foram quase inocentes, tá? Quase inocentes. Mas foram banidos porque, na época, o Monohead era absurdo, era absurdo, 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 ok? Em 2019, a gente teve o Nexus, o Nexus que ele foi banido só no Arena, mas ele foi um problema, né? Porque era chato, ok? Field of the Dead, por quê? Porque era um spell de graça e todo mundo começou, né? A fazer as coisas bem cabulosas, né? Ocu porque ele foi um erro de design, né? Ele usa um erro de design, não é tão erro de design assim, a gente já vai perceber o porquê. E Day of Summer, Day of Summer, ok. Também a gente olha assim e fala, tá, tá ok. Deixa eu colocar um pouquinho aqui, só ajeitar a tela aqui, porque ao vivo, resolveu fazer aqui. Pronto, tirar essa linha branca feia daqui. E aí a gente chega em 2020, com o advento da Fire. Primeira coisa, Companion. O que foi Companion, gente? Companion foi a tentativa de fazer um Commander para formato 75. Lembra que eu falei da característica intrínseca do Commander? Ter um comandante? O que é um Companion? É você ter um comandante. Ele ficava na zona de comando. Então, quando a Wizards falou 2020 e o ano do Commander, talvez a gente tenha entendido até um pouquinho certo demais, porque, beleza, ano do Commander, mas você não precisa fazer um Commander para o formato 75. Eu não estou criticando o Commander, eu estou criticando a forma de como a Wizards pegou essa característica de tentar fazer as características intrínsecas do Commander em formatos que provavelmente não aguentam essas características. Por isso que a gente chegou em toda essa narrativa, ok? Então, primeiro, Companions. A gente chega aqui. Os Companions foram todos banidos? Não, não. A mecânica Companion foi banida. O Commander foi banido. Por quê? Porque os formatos 75 não aguentam essa mecânica. Ok? E aí vamos falar, então, de todos os banimentos. Agent of Treatery, Fires of Invasion, Cauldron Família, Gross Spiral, T3, Wilderness Reclamation, Uru, Omnath, Luke Clover, Escape to the Wild. Se você for pegar todas essas cartas, a gente vai perceber que cada uma delas, ou ela é alguma característica do Commander, que é um spell de custo alto e divertido de você fazer no Commander, ou ela é alguma coisa relacionada a Fire, New World Order. Agent of Treatery, você usa para quê? Roubar Comandante. Tá? Faltou o Once e o Pornatime. A galera me corrigiu bem aqui. Faltou o Once. Tudo bem. Fires of Invasion, Free Spell. Cauldron Família, custo baixo, virou comum agora, comum, incomum, complexa. Fácil, mas de Power Level alto. Growth Spiral, Ramp Draw. Ramp Draw. Tefere, Controle, Draw. Tefere, para mim, é o Planets Walker mais quebrado da história. O Arden's Reclamation. Gente, o Arden's Reclamation é uma maneira do Verde encaixar toda a parte de Free Spell rolando manas extras. Tá? Uro, Criatura, Ramp, Draw. Dolinho. Eu não estou falando que ele rola no Commander, ok? A galera foi lá me falar no Padrinho, Ah, tio, mas, o Dolinho ele não joga Commander, mas a ideia dele é que você jogue o T2 baseado na coisa do Commander. O que ele faz? O que o Dolinho faz? Dá vida, dá ramp, dá draw, dá dano. Tudo numa carta só. Dependendo de você baixar a land que qualquer deck faz. Ok? E se você ler com atenção o Dolinho, ele não dá um alvo, ele dá alvos. Ok? Luke Clover, ele é uma versão do Mirari diminuída. Escape to the Wilds, ele é um... Memory Jar, que é uma carta que é restrita em vintage, em formato de Spell, com as devidos ajustes. Ou seja, 2020 foi o ano em que pegaram todo o preceito do Commander e tentaram colocar dentro de características do Standard. Só que a grande pergunta é isso está dando certo? Eu acredito que pela quantidade de monumentos isso não está dando tão certo assim. E você aí, você acha que isso é certo ou errado? Vocês acham que é erro de design ou basicamente eles estão fazendo isso meio que de propósito, mesmo para aumentar o Power Level e ver o que que dá. Entendeu? Então, é isso. Eu vi que o Caliback ganhou o unboxing surpresa. A gente vai fazer o unboxing. Que por sinal, já que nós estamos falando de Commander, é um produto de Commander. Então, fica aí que a gente vai fazer o unboxing. Soltou o pause? Soltou o pause? Estou gravando? Estou gravando. Vou ficar de lado para vocês. E é o seguinte. Commander de Ladrão. Caliback é o mais dono, é o mais novo dono desse Commander de Ladrão oferecido pela Flow Games. A Flow aí deu o Commanderzinho de Ladrão para a gente, que é o Commander de Zendika. Tá? Ataque surpresa. Nossa! Eba! Está vendo? Só as Foca Coins rendem coisas aqui. Deem seus subs que vocês podem dar lances maravilhosos aí. Tá? Vamos abrir então para ver o que tem nele? Vamos lá. Vamos lá. Abrir com um cuidadinho aqui. Eu sei que vocês devem ter visto isso sendo aberto em vários outros vídeos aí. Mas aqui no Cabrito Montei vocês não viram ainda. Caliback você vai ganhar ele aberto. Tem problema? É o Commander de Balde Política. O B Diadema. Estão lá. Tio, como é que eu faço para ganhar isso também? Caliback eu também quero ganhar. Junte, Foca Coins dando subs. Pode dar subs de presente. Juntas. E olha só. Hoje saiu por 8.500, cara. Saiu até barato, mano. O último Unbox Surpresa saiu por 13.000? Olha lá. Isso aí. Faça como o Indigo. Dá seu sub. Então vamos lá. Tio, o que vem num produto de Commander? Eu sou novato. Tá. Ok. Primeiro aqui. Ele vem uma experiência completa, né? Ele vem com uma caixinha. Ok. Tá lá a caixinha. Tá com surpresa. Marotinho. Tá. Onde cabe? Eu tenho o meu aqui, ó. Eu tenho o outro, né? O Furia da Terra. O meu, ó. Tá vendo? Cabe bonitinho. As 100 cartas shieldadas, tranquilinho. Tá. Cabe bonitinho. Ok. Então você pode conseguir... Cabe certinho aqui seu deck shieldado. A caixa não é tão forte, tá? Até porque é uma caixa de papelão. Mas se você não for mexer muito, né? Ela é muito útil. Ok. Mas eu aconselho você aí, né? A estar adquirindo, olha o Jabá, uma caixa da Central, que é bem mais forte, né? Você pode curar as coisas dentro sem ter problema nenhum. Ok. Ele vem com um marcador de vida, né? Pra você marcar a vidinha aqui, marotamente. Tá. Do outro lado tem os 40 pontos de vida. Você vai subtraindo. Bonitinho. É bem legal esse marcador. Cada coleção vem com um diferente. Ele vem com manual de instruções, né? Se você não sabe jogar absolutamente nada de commander e tal, não sei o que. Ele vem explicando, né? Como é que faz, não sei o que. Tudo bonitinho, né? Tá com surpresa. O Anu-O-O, né? Que é o... E aí, o deck propriamente dito, né? Bonitinho. Ele vem todo embrulhado, marotinho, tá? Tem todo o cuidado aqui e tal. Ele vem o seu comandante Foile. Olha só, ele é Foile. Feio! Foca! Foca, tio! Olha lá. Anu-O, ladrão da ruína. Os outros ladrantes você controla mais um, mais um. Toda vez que um ou mais ladinho que você controla causa dano de combate ao jogador, aquele jogador tritura um card para cada um ponto de vida causado dele. Se o jogador triturar menos um card, você compara um card. Olha só que maroto. O Anu-O. E aí vem 100 cartas, tá? O deck pré-pronto, obviamente, ele não vai vir com as melhores cartas, tá? Porque ele é um deck pré-fabricado, assim. Ele é um deck que não vai vir em overpower. Entretanto, ele é um deck que se você abrir e jogar para brincar, ele não te faz passar vergonha, tá? Então a gente vai dar uma olhada nas cartas que tem aqui. Ele vem 99 cartas. Vocês me corrigiram ali. Então, ó. Eterificar, que é super bom, né, cara? É um staple de Commander, né? Assim que eu focar, nós vamos. Foca, 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 foca. Ah, yeah, yeah. Opa. Vamos lá, eterificar. Melodia distante, né? Esse aqui, staple absoluta também de Commander, tá? Fato Ficção, muito bom. Já jogando até Modern aí, né? Vândalo Fada. Olha lá, Ladinos. Comprou o segundo card, vai com o jogador mais um, mais um. Espreitador Invisível. Ladino não pode ser bloqueado em resistência à magia. Jô, mais cartinhas. Ó, Fada das Chaves. Espreitador do Rio, tá vendo? Um monte de Ladinozinha, temático. De ladrões, óbvio, né? Aí quando ele entrar no campo de batalha, ganha o controle do artefato enquanto ele controlar. Isso aqui é muito absurdo, roubar o Sol Ring do amiguinho é legal, né? Inteligência Militar. Quando atacar com duas ou mais, compra uma carta. A Sylphid, né? Quando ataca, dá Vigiar 1. A Passagem. Escreitadoras não podem ser bloqueadas. É legal, temático para esse deck. Uma Lâmina Sinuosa. Não pode ser bloqueada. O Talacídio, Vigia Costa. Foca, meu querido. Foca, foca, foca. Não pode ser bloqueado. O Ladrão. Quando entrar no campo de batalha, cria duas, sim, este artefato do tipo Totoro. Vira dois artefatos, não pode ser bloqueado. Então, vocês estão vendo que a temática é bem não ser bloqueado, né? Aqui, ó, Paramofaloid. Ele também é Ladino, né? Feitiço com Convocar. Coloca a criatura do cemitério do oponente em campo de batalha. Como você tritura, né? Mila. Como você tritura muitas cartas, é interessante você roubar a criaturinha dos amiguinhos. Aqui ele custa a carta de Ladino e Goblin custa uma a menos. A Fada Ladino, quando entrar no campo de batalha, você quer duas Cíceres do tipo Goblin Ladino. Sacrifica um Goblin. Ela tem poder de resistência a 3, 3 até a fim do turno. Destrói a criatura. Guardião da Oona, né? Isso aqui é forte toda a vida, né? Opa! Tá difícil o foco, tá difícil o foco. Deixa eu dar um pause aqui. Eu vou focar no manual, peraí. Tá pronto. Agora estamos com o foquinho manual aqui. Foco manual, tio. Foco manual. Manuel. Foco manual. Aí. Custa 2 a menos. Destrói a criatura alvo. Ressurgir da cova. Bandido de pego. Esse cara aqui é forte pra caramba, né? Que ele é um Lorde, né, cara? Dá o play. Tá playado. Sir Conrad. Ele é cavaleiro. Esse cara aqui que não tem muito, né? Criatura morre ou um card de criatura colocado no cemitério. Tem a ver com os milling que você faz, né? Mas às vezes você pode trocar, né, cara? Por alguma outra criatura, né? Então, esse deck, você pode pegar ele dessa forma. Inclusive, é um dos melhores produtos que você adquirir. A gente tem aí tanto na Flow, que tá oferecendo esse unboxing, quanto na X-Place, que também tem esse produto, né? Você pode adquirir esse produto aí e fazer suas alterações pra ele ficar melhor, né? Comprando cartas específicas, né? Cada jogador tem todas as cartas. Em seguida, você coloca o card de criatura do cemitério. De um cemitério no capital da sua segunda. Essa carta aqui é absurda, gente. Manipulação da alma. Anula ou devolve card do cemitério pra mão. Essa aqui, às vezes, não é tão legal, entendeu? Alcinete arcano. Steepo absoluta de comandre agora, né? Esfera do comandante também outra, né? Alma rara. Ladra enigmática. Tem espreitar, né? Que você pode conjurar ela pagando o custo dela, né? E quando ela entrar no campo de batalha, pra cada oponente, devor uma permanente no seu jaterreno que você controla, né? Você só pode pagar espreitar quando você der dano com uma esfinge ou ladino. Nesse caso, com o ladino. Daga de aço. Carta novinha aí, né? Multidão infame. Também cartinha com espreitar. Flagela entra no campo de batalha. Devolve as querções comandante para o seu oponente. Tem que ser x ou menos para a mão do seu dono. Número do que você controla. Essa carta é uma carta que não é sinérgica com esse deck, mas ela não deixa de ser boa, né? Identidade roubada. Tem que cifrar. É legal você cifrar, né? Nos seus bichos imbloqueáveis, porque ela vai ficar criando cópia, né? Ó, retorno predestinado. Carta de criatura do seu oponente sob o seu controle. Ganha indestrutível. Final do turno, ganha dos evidenciadores. É cair no lance de você mandar, né? As cartas para o grave. Né? O gonte ladino também, da rouba mágica, as bonitinhas, né? No raço de garru, que destrói todas as cartas que você controla, que o predizó que você não controla. Seleção necromântica, destrói tudo e volta um bicho. Né? Bonitinho. O evador. Ele não é ladino, mas dá, né? Para você fazer alguma coisa bacana. Ele vai ficar grande, porque você colocou muita carta no grave, né? Ó, o ogro ladino aí. Pribordial sepulcral. Tem intimidar, não pode ser bloqueado. Para cada oponente, você coloca até uma carta de criatura do cemitério. Então, você vai fazer lindo, maravilhoso. Aberração consumidora. O poder da resistência é igual ao número de cartas do cemitério dos oponentes. Ele vai ficar grande pra caramba, né? Conjurou uma mágica, revela o topo, até revelar um terreno e põe no grave. Tá? O Lazavi, né? Metamorfo, maravilhoso, né? Que pode copiar bichos. Ladrão de noção. Um dos melhores ladinos que tem, né, cara? Ona. Ona, maravilhosa também. Você pode colocar até ela no lugar do seu comandante, mas... Ela não é muito indicada, né? Mas ela é legal também. Muito bacana a Ona, né? Que ela também ajuda nessa temática de milling. Mais cartitas. Comando de se enlungar, né? Vários efeitos que você pode fazer aí. Abraço final. Salve no fundo do combate. Desire a criatura que você não controla e ganha o controle dela. Ela ganha ímpeto. No início da etapa final. Sacrifique. Se fizer isso, ganhar uma quantidade de pontos de vida ou a resistência dela. Usar no amiguinho, né? O SIG. Também é legal você usar como comandante, né, cara? No início da etapa final. Se o comandante perdeu 3 pontos... Se o seu oponente perdeu 3 pontos de vida ou mais esse turno, você pode comprar uma carta. A lâmina negra. É legal, né, cara? Principalmente você equipar a criatura lendária. Aglomerador de óbvios. Uma arma viva. Criatura recebe X. X renda X o número de cartas. Criaturas em todos os cemitérios. Vai ficar grande e grande. Obelisco de Urge. Tem que convocar. Escolha um tipo de criatura. Ganha 2x2 aquele tipo de criatura. Óbvio que você vai escolher Ladino. Agarrafo. Esse equipamento que é arma viva aqui também, né? Dando de combate. O jogador perde metade do ponto de vida. Ui! É bastante. A chave runica, né? Pedra de mana. Medalhão de Mir. Mais uma pedra de mana. Sinete. Mais uma pedra de mana. Lâmina de Hierarch. Também tá lá. Quando a criatura morrer, você pode revelar o topo do cara que morre até revelar uma carta de criatura. Que compartilha o tipo de criatura com ela. Coloca aquele cara aqui na sua mão restante. Você repõe. Né? Mais uma pedra de mana. Anel Solar. Não tinha como faltar. Todos os decks de Commander vêm com Anel Solar, tá? Torre de Comando. Também Staple Commander aí. Aí, terrenos que ajudam na... Você baixar, né? Você pode trocar provavelmente por terrenos melhores, mas você não passa vergonha com a base de mana desses decks, né? Elas são bem, bem interessantes aí, ó. Tem uma passagem infinita. Você pega dois terrenos básicos aí, né? Passagem do Ladino pra deixar inbloqueável. Mais cartinhos. Tô vendo o Kalibak feliz ali no chat. Mais terrenos. Ladrão Voador, né? Com a invasão, é o que você quer, né? Ele faz Meeling. Infiltrador. Vira Ladino. Ele não pode ser bloqueado. Toda vez que ele causa dano, compra uma carta. Esse ladrãozinho aqui é bom pra caramba, né? Quando um mais cartas cai no cemitério, ele ganha mais um mais zero, né? Quando o Ladino ataca, eles trituram duas cartas. E aí, terrenos. Muitos terrenos básicos que você pode substituir aos poucos. E vem com as fichas que você precisa pra esse deck também. Ok? Então, vocês perceberam aí? É uma experiência bem completa, tá? Deixa eu vir pra vocês aqui. Parabéns ao Kalibak aí que adquiriu esse item. E se você quiser participar do próximo unboxing, surpresa. Vem pra live do Cabrito Montez aí. Assiste. Nós vamos começar a fazer live a partir das 8 da noite, tá? Às 8 da noite. Então, você tem um tempo aí. Se você der subscribe, você ganha mais Focacoins. E com as Focacoins, você pode dar lance pra ganhar esses itens na sua casa. Pode comprar créditos na Mip Cards. E muito mais coisas, beleza? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo aí. Um grande abraço. E até logo. E até logo.